E aí galera vou demonstrar para vocês aqui a nova versão aqui da conversão total de GTA 5 que é o mapa do cenário de GTA 5 para GTA San Andreas ou San Andreas e como vocês já estão vendo aí já tem uma pequena diferença né das versões anteriores que é a versão 3.1 e 3.2 esta daqui é a versão 4 tá então aqui é possível você até adicionar alguns mods alguns clown mods ou modificações eu adicionei aqui utilizando o mod Loader que funcionou de boa aqui ó mod Loader aqui ó mod configuração aqui está ativado adicionei o meu pack de arma pacote de arma de GTA 5 pacote de pedestres de GTA 5 o player do travel novo aí né se não se não tiver vai aparecer o CJ original e algum alguns skins Skybox não funciona o Cléo mod de nenhum de Skybox não funciona aqui né a estrutura do cenário é diferente e o pack pacote de veículos que eu já postei tudo isso aqui ó no meu blog os pacotes aqui veículos do GTA 5 e funcionou tudo de boa aí como vocês estão vendo aí tá então você vai iniciar agora aqui de novo na casa seria a casa de Franklin só que ainda não está pronta a estrutura que o interior né mas os autores a adicionar o veículo que aqui é o búfalo né que é o veículo do do Franklin mesmo mas no caso aqui no meu pacote de veículos eu alterei porque é um veículo de duas portas e o veículo lá o búfalo da versão do GTA 5 que é de quatro portas então pode poderia dar erro né tem algumas missões no GTA original mas não tem problema o veículo tá aqui ó tem um mapa tem um aqui é o ícone de gravar o jogo né pode gravar mas não vai ter missão aqui para fazer ainda né então nem precisa gravar esse ícone até sumiu o ícone o ícone esse ícone novo aí que a capinha do cd vem no meu pacote de armas de GTA 5 que é 100% editado tá então tá aí ó colocar os pedestres para ficar bacana aqui só para visualizar mesmo como fica o vai ficar mais ou menos o estilo do jogo né também adicionei um ENB séries para ficar diferente né os veículos aqui mais diferenciados e aí e aí e e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto